Hora da gente conferir tudo o que rolou na etapa 8 da Stock Car em Curitiba! Chequem todos os detalhes! Prepare-se! Tudo pronto? Bora! Vamos acelerar! Começamos com o treino de classificação. Teve duelo entre o Gui Salas e esse cara aí. O rei das polis, Thiago Camilo. Último momento do treino, ele garantiu o P1 para a equipe Amatez Ipiranga Racing. Pode comemorar, Thiagão! Hora de corrida! Corrida não! GP Amadeu Rodrigues. As homenagens ao cara que fez muito pela categoria e mostrou o que é amar o automobilismo. Agora sim! Todo mundo pronto para a largada. Que tal ver tudo isso ali da entrada da reta, hein? Curte aí! O fim da reta foi o ponto favorito para os nossos momentos. Segura! Logo na largada foi o Galid. Depois, Nelsinho e César Ramos. E na disputa pela liderança, foi a vez do Guilherme Salas ir lá fora. Banca na traseira e fim de prova para Gaetano de Mauro. Enquanto isso, a galera seguia acelerando forte em busca das melhores posições. Chegou o momento das paradas obrigatórias. Thiago Camilo líder. Guilherme Salas em segundo. E aí uma enroscadinha no pneu do carro do Cezão. Vamos lá! Olha aí! Os líderes na sua tela. Todos entrando juntinhos para os boxe. Thiago Camilo aproveitou para abastecer. Salas só trocou o pneu e deu o pulo para ser o novo líder da prova. Tudo ia bem para o Salas, até que veio o nosso segura decisivo. Atila Abreu escapou na entrada do biolo. Para ajudar, o Floreste parou no meio da pista. E quem apareceu? Ele mesmo. O safety car para juntar todo o pelotão e dar ainda mais emoção à parte final da prova. Vamos de relargada. E o Guilherme Salas seguiu na frente. E antes da gente contar o final, tem mais um segura para o Rafa Suzuki no toque com o Denis Navarro. Final da volta 17. Comecinho da volta 18. Puxa acionado. E Thiago Camilo assume a ponta. E a bandeira quadriculada vai para o novo líder do campeonato. Sobe o som e sente a emoção da vitória no GP Amadeu Rodrigues. E a vitória é da Bárbara e da Juliana. E a Juliana que colocaram a equipe Hot Car na pista com muita garra e amor. Valeu, Thiago Camilo. Obrigado, Amadeu. Logo a gente está de volta com a nona etapa da temporada. Obrigado.